Gente, é impactante tudo isso que está acontecendo aqui. Realmente é algo inenarrável, né Andy? Com certeza. Estamos maravilhados. Olha que furada boa. Olha que furada boa. Vem pra cá com a gente, gente. Porque realmente vocês merecem estar aqui. E coisa maravilhosa o que está acontecendo. Estamos aqui agora nas cataratas, passamos pelas cataratas. Realmente fizemos uma caminhada de mais de 30 minutos, show de bola. E realmente estamos muito felizes com o que nós estamos aprendendo também aqui. E somos duas vezes mais Beocorp. Vem com a gente.